...entregando num valor mais baixo do que o lote anterior, vêm as de mais peso ali, cabe mais dinheiro com certeza, eu tenho 217 comanduãs, nada mais, eu vou agradecer e vendê-las em parcelas de 217, última consulta, já aguardei Edson, já que eu venho, tinha não, espereis senhores, não há que é melhor, estou aguardando, tem consulta de todo lado, o leilão tem que andar, moçada, vão perder, 217 comanduãs, está liberado, agradeço, que venho, não, vambora Edson, vambora Edson, vambora Edson, Aguardei, e vendi, em 217, lote 34C, voltando as compras, dona Cláudia Arantes, dona Cláudia Arantes, mais uma vez comprando, parabéns ao nosso muitíssimo, obrigado, boa sorte, muito sucesso, vamos seguir o trabalho com o lote 47C,